Glória a Deus, tudo bem povo de Deus? Bom dia, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus, amém? Que hoje você possa levar pra dentro da sua casa aquela palavra que vai transformar vidas em nome de Jesus Daqui a pouco nosso missionário R.S. Soares vai estar nesse altar, trazendo essa mensagem de poder e autoridade Pra abençoar a sua vida e a sua casa também em nome de Jesus, amém? Será um final de semana extraordinário, começando hoje, serão 12 reuniões pra impactar a vida do povo de Deus em nome de Jesus E começa hoje, através da sua vida, o canal de bem será ministrado na vida de outras pessoas em nome de Jesus Amém? Quem toma posse aí? Vamos aplaudir mais uma vez bem forte o nosso salvador que ele merece Bem forte que é pra Jesus Palmas O mundo hoje vai ser maravilhoso Porque Jesus vai derramar do seu poder Derrama, Senhor, derrama, Senhor Derrama sobre nós o seu poder Derrama, Senhor, derrama, Senhor Derrama sobre nós o seu poder Nós hoje vamos sair daqui alegres Nós hoje vamos sair daqui alegres Porque Jesus vai derramar do seu poder Derrama, Senhor, derrama, Senhor O culto hoje, grande O culto hoje vai ser maravilhoso Porque Jesus vai derramar do seu poder O culto hoje vai derramar do seu poder Derrama, Senhor, derrama, Senhor Derrama, Senhor, derrama, Senhor Derrama sobre nós o seu poder Nós hoje vamos sair daqui alegres Nós hoje vamos sair daqui alegres Porque Jesus vai derramar do seu poder Derrama, Senhor, derrama, Senhor Derrama, Senhor, derrama, Senhor Derrama sobre nós o seu poder Não pode ser triste um coração Por isso eu canto Glória e Aleluia Não pode ser triste o coração que ama a Deus Por isso eu canto Não pode ser triste o coração que ama a Deus Me perguntaram quem é este povo Este é o povo que vai morar no céu Me perguntaram quem é este povo Este é o povo que vai morar no céu Vai morar, vai morar, vai morar Vai morar, vai morar com Jesus lá no céu Vai morar, vai morar, vai morar Vai morar, vai morar com Jesus lá no céu Caminhando eu vou para Canaã Caminhando eu vou para Canaã Caminhando eu vou para Canaã E o glória a Deus Caminhando eu vou pra alegria Caminhando eu vou para Canaã Caminhando eu vou para Canaã Essa alegria não vai mais sair Essa alegria não vai mais sair Essa alegria não vai mais sair De dentro do meu coração Não, 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 não vai mais sair Não, não, não vai mais sair Não, 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 não vai mais sair Quero ouvir sua voz, hein? Olha a voz, essa alegria! Essa alegria não vai mais De onde? De dentro do meu coração Não, não, não Não, não, não Não, 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 não vai mais sair Todo mundo junto para terminar essa alegria Lá em cima! Essa alegria não vai mais sair Essa alegria não vai mais sair Essa alegria não vai mais sair Lá em cima! De dentro do meu coração Glória a Deus! Bem forte! É pra Jesus e ele merece! Diga aleluia! Amados, como digo o sul Por favor, coloque o seu celular No modo avião, tá bom? Alguns já gostam até de desligar Antes de entrar na igreja Já amém? Glória a Deus por isso Passou, eu comprei meu celular Ele é novo, tá até na caixinha Então, pelo amor de Deus Não tire o seu aparelho da caixinha Tá bom? Deixa pra dar uma conferida nele Mexendo mal nas instruções Só após a reunião em nome de Jesus Que vai ser uma bênção Já está sendo, para a glória de Deus Amém? Amém?